Se você passa por isso aqui, baixe agora aqui no link da descrição do vídeo um audiobook que eu fiz para você aprender a ensinar o seu cão a fazer as necessidades no local certo. Baixe! Você já teve problemas de estar passeando com o seu cão e uma pessoa veio reclamar que o seu cão está passeando sem focinheira? Bom, isso é um problema muito comum, então eu vou ensinar você a ensinar o seu cão a gostar de usar isso aqui, tá bom? Vou dar a base, o conceito aqui para você, então tem o growl, tem a focinheira, tem uma mesinha aqui que vai nos ajudar bastante, talvez, né? Já vou deixar até petiscos você precisa ter, aconselho você a ter o clicker também, né? Para marcar o comportamento. Bom, então basicamente é isso, vamos lá. Então, clicker, focinheira, né? A ideia é que você até alimente o seu cão aqui, né? Tem a focinheira na medida certa, o seu cão coloca a comida dele aqui dentro, né? Dentro de um recipiente a focinheira também, e aí enche a focinheira de petisco, de comida, né? E o seu cão vai ir comendo, ele vai aprender que colocar o focinho ali é bacana, já é uma ideia, tá bom? Uma outra coisa, vou tentar aqui, colocar o petisco aqui dentro para ver se o growl pega. O Bruno usa essa focinheira, esse modelo, tá bom? Ele usa uma de tecido. Então, não sei como vai ser a reação dele e é até legal porque vai ter objeções aqui, ok? Olha que legal! Então ele acabou pegando. Deixa eu aproximar mais para que vocês vejam melhor. Bom, vamos lá, petisco dentro da focinheira, ok? Eu clico na hora em que ele enfia a cabeça, o focinho na verdade, dentro da focinheira, tá bom? Então repitam isso várias vezes. O próximo passo é vocês começarem a colocar assim, só escorar nele, não fechar. Por exemplo, assim, ok? Só coloca aqui, ok? Então o tecido já começou a tocar nele. E assim vocês vão aumentando cada vez mais o nível de fechar. A ideia é fechar mesmo a focinheira no cachorro, né? Enquanto ele está comendo. E daqui a pouco, é que essa aqui não dá, mas... Se essa aqui desse no growl, eu ia começar a dar petisco para ele por aqui, ó. Ok. E aí, muito bem, vô. E aí, arranquei metade. Bom, vocês viram? Então a ideia é que daqui a pouco vocês consigam fechar a focinheira atrás e entregar petisco para ele, tá bom? E ir entregando, entregando, entregando muito mesmo. Ele tem que gostar de estar com aquilo ali porque ele ganha muita comida, muita recompensa, tá? E aos poucos você começa até a caminhar com ele e assim por diante. Vai aumentando, trazendo realmente o cenário de passeio. Esse é o objetivo final. Você passear com o seu cão, ele usando a focinheira e muito à vontade. Então, tenha em mente que a focinheira tem que ser confortável. Tem que ser uma focinheira que não vai machucar o seu cachorro, que ele consiga beber água, que ele consiga deixar a boca pelo menos um pouco aberta para conseguir respirar, né? Para ele conseguir hiperventilar o corpo, baixar ali a temperatura, tá bom? É mega importante esses detalhes, tá bom? Então tenha a focinheira certa para este cenário. Beleza? Então, dê um like agora nesse vídeo que eu tenho certeza que foi top demais. Faça essa atividade que ela é mega importante para que você nunca mais tenha problema com essas pessoas, né? E nem nenhum tipo de problema inesperado do seu cachorro morder alguém, enfim, pode acontecer, tá bom? Então, tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todo mundo que vale muito a pena. Fechou? Valeu, bora pro treino! Tchau, tchau!